Fala, galera! Ramon Dias é técnico do Vasco, é isso mesmo, né? O Ramon Dias que treinou o Botafogo, agora é técnico do Vasco. E ele estava no Auilau, né? Ele até postou nas redes sociais vendo alguns jogos do Botafogo e tal, mas segundo o jornalista argentino, ele acaba fechando com o Vasco. Então é uma notícia importante que a gente traz aqui no canal, porque o Ramon Dias, muitos torcedores do Botafogo, pediam a contratação dele antes de fechar com o Bruno Laje. E falando em Bruno Laje, o Botafogo amanhã ele vem às 5h25 no Galeão, então pode ter uma aerolagem, né? A galera vai ter que acordar cedo. Eu vou tentar ir, né? Vou ver como faz a programação para ir. E vamos ver, a gente vai fazer uma super cobertura amanhã, também tem jogo do Botafogo, Botafogo é o patronato, né? Time argentino. Então tem muita novidade aí do Botafogo, a gente vai preparar também os vídeos para a noite. Me segue lá no Instagram, Diego Leonardo Gonçalves, lá eu coloco vocês em grupos de WhatsApp do Canal de Fogo e grupos de WhatsApp do Botafogo, então se inscreve lá no canal, peça sua participação, porque ajuda demais a gente a trazer mais vídeos e a gente a trazer mais conteúdo. Então é isso, Bruno Laje chega amanhã às 5h25, e Ramon Dias é o novo treinador do Vasco, né? É isso, tamo junto, um abraço, um beijo grande, qualquer novidade a gente volta, a gente sempre está aqui atento ao mercado da bola, que está aberto até dia 2 de agosto, então tudo pode acontecer, tanto aí para o mercado do Botafogo. Tamo junto, um abraço, qualquer novidade a gente volta, dependente da hora, e um ótimo vídeo, e que o fogão continue embalado para grandes conquistas nesse ano. Tamo junto, um abraço e até a próxima. Fui!